Hoje estamos sincronizados com a lua elétrica vermelha, Kim 29, gama 3, da lua ressonante do macaco no ano da tormenta lunar azul. A lua vermelha no tom 3 nos convida ao serviço. Como podemos servir? E ela representa a purificação. O fluxo é a água universal e o seu mantra afirma ativo com o fim de purificar. Vinculando o fluxo, cela o processo da água universal com o tom elétrico do serviço. Eu sou guiado pelo poder do espaço. A lua elétrica vermelha pertence à onda encantada da mão azul, que tem como propósito a cura. Logo, ela está no serviço para purificar nossas emoções e os ajudar a seguir o fluxo natural da vida. Como a água no rio, que ao encontrar obstáculos, desvia e segue. E mesmo que apareça parada, há sempre um movimento interno. Semelhante às nossas emoções, a água também fica turva. E ao seguir no fluxo, suas chances de purificar dependerá do rumo que seguir. Ao purificar as nossas águas emocionais, estamos a serviço da humanidade do planeta. Ainda que não tenhamos consciência de todo o processo. Esse é o fluxo que a humanidade unifica e segue. A lua também representa o feminino sagrado em cada um de nós. Ela é acolhedora, inspira nossa criatividade e intuição. Vamos mergulhar nas águas puras dessa energia e deixar fluir toda a dor que carregamos em nosso corpo, nesse momento, aqui e agora, sem julgamentos. Apenas se entregando às energias amorosas do reiki. Convide seus anjos e mestres para estar com você e receba muito, muito amor. Com amor, por amor e para o amor. Aqui falou Maria Betânia, Tormenta Cósmica Azul. Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um Momento Reiki Cura. É com prazer que estou aqui. E eu gostaria de compartilhar com vocês uma coisa. Sabe que às vezes a gente precisa fazer algo e não está sentindo inspiração para aquele momento? Isso é absolutamente normal. E eu quero falar, iniciar com isso, sobre a aceitação. Porque a aceitação é isso. Reconhecer que, naquele momento, aquilo não vai acontecer da forma que você gostaria. Mas está acontecendo da forma que é. Muitas vezes é necessário. Apenas que aquilo aconteça para que você possa perceber que existem outras possibilidades de se fazer, de se viver, de se observar. E uma oportunidade para acolher. acolher aquele momento. Aquele momento em que você simplesmente não está conseguindo fazer algo. Sabe? A aceitação não fala de acomodar. E sim, acomodar no sentido de quê? Olha para aquilo, acomodar. Mas não, de não se movimentar. De não, de estar paralisado. Aceitar não é parar. Aceitar não é parar. Aceitar não é não agir. Aceitar é uma pausa. É uma observação. Para que algo possa fazer e vir, surgir, ressurgir ou surgir novo. Então, assim, nesse momento eu quis trazer para você porque é o que mais está em mim reverberando. E eu acho que, enquanto humanos, todos nós passamos por esses momentos. E por que não aceitar que nós somos falíveis, que nós, muitas vezes, não damos conta de determinadas coisas, que nós, às vezes, não nos sentimos inspirados para falar de algo, mesmo que tenhamos tanto conhecimento. Enfim, que nós podemos falhar, entre aspas. Então, eu quero convidar vocês para entrar em contato com isso aí, meu filho. Aquilo que está sendo difícil para você. E que as pessoas dizem, mas faz isso, faz aquilo, vai por esse lado. E você não sente que é por ali, ou você não consegue nesse momento. Ou você não consegue seguir o ritmo do outro. Então, acolhe. Aceita que esse momento está sendo assim. Mas não deixe também de olhar que, a partir desse momento, outras coisas você pode fazer. A vida é movimento. Então, tudo vai estar sempre em movimento. É bom ter essa consciência. Que nesse momento não dá, eu recolho, eu aceito. Mas eu não paro, assim, no momento, no que se diz respeito a esse movimento. De buscar a vida, de fazer, de viver, de renovar, de buscar algo, assim, que é bom para mim. Que é bom para a humanidade. Diante de tantos obstáculos que a gente vive hoje. Uma pandemia com política, politicagem. Tanta confusão, tanta perda. A gente precisa parar um pouco. Aceitar algumas coisas que a gente não pode mudar. E prosseguir. Então, nesse momento, eu convido você para acolher isso em você. E receber a energia do rei. De coração aberto. Para purificar as suas emoções. Hoje, é dia da lua elétrica. Que traz a energia da purificação das águas. Das nossas águas, das nossas emoções. Vamos aproveitar esse momento. E vamos nos permitir. Então, vamos conversar? Sejam todos muito, muito bem-vindos ao momento Reiki Cura dos Criadores de Mudanças, especial aqui no canal SOS por Gai. E esse momento foi criado através do amor. Para todas as pessoas que querem e desejam receber o reiki à distância. Porém, é muito importante que você siga as orientações que eu vou falar agora. Ok? Primeiro, o envio do reiki é gratuito. E é à distância. Acontece todas as terças-feiras, às 21h, aqui no canal. E é uma honra receber todos vocês através da energia do amor. E no horário. Das 21h até às 21h40, nós estaremos juntos em elevação de frequência, ancorando a energia do amor, junto com a equipe dos trabalhadores da luz, para ajudar aqueles que necessitam receber os benefícios da energia do amor do reiki à distância. E é muito especial, porque acontece uma vez por semana. Segundo, nas terças-feiras em nossas publicações, o nosso grupo estará aberto para aqueles que estão interessados em receber o reiki à distância. E é importante que você coloque as iniciais do seu nome completo e a data de nascimento. Por exemplo, R.B.0101.2020. Terceiro, é importante você estar em concentração, em oração ou meditação no horário das 21h às 21h40, para que você consiga receber essa energia de forma fluídica. Quarto, reserve um copo de água para você beber no final. Quinto, não coloque o nome de terceiros, exceto com a autorização da pessoa. Sexto, para crianças e animais de estimação, vibre na intenção durante esse atendimento. E é um momento único, e é um momento de você com você mesmo. Aproveite cada segundo, com toda a energia que o reiki tem a oferecer a você através do amor. Portanto, respire profundamente e calmamente, toda vez que você estiver conectado com o som. Conecte-se, mantenha os seus pensamentos limpos, deixe a energia fluir através do som, e apenas sinta. Sinta a experiência, limpe todos os pensamentos, sentimentos e emoções negativas. Limpe esse campo, e deixe entrar novas energias. A energia do amor, a energia de cura. Esse é o seu momento. Conecte-se. 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 Amém. 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 Amém.